Fala pessoal, beleza? Gente, hoje é um sabadão, sabadão à tarde, nada pra fazer Então resolvi pegar o carro e vou dar uma volta aí Vou levar vocês pra conhecer aí o Marco das Três Fronteiras Aqui do lado do Paraguai, beleza? Então vamos comigo, até mais! Bom pessoal, tô saindo aqui próximo do bairro que tem perto do Mercado de Abastro E já ali na frente a gente vai pegar a avenida, do lado direito Sentido Presidente Franco, o Marco das Três Fronteiras fica em Presidente Franco Aqui à esquerda fica o Mercado de Abastro É uma feira municipal, que tem aqui em Cidade Leste Ela é muito grande No vídeo passado aí eu fiz um vídeo aí, mostrando essa feira municipal A gente vai pegar pras direitas E aí é legal fazendo esse tipo de vídeo aí pra vocês também Pra vocês terem uma ideia de como é que é o trânsito Aqui do Paraguai Pelo menos aqui na região que eu tô morando, né? Ali na região do centro A região do centro que eu falo é onde Praticamente o Brasil inteiro vem fazer compras, né? Ali na Cidade Leste, no centro Passou a Ponte da Amizade Ali sim, pessoal Ali é... O trânsito ali é... Como se fala, é bem caótico Porque é muito movimento, né? Eu sempre costumo falar que ali é uma bagunça organizada Bagunça organizada É realmente uma bagunça Mas é bem organizado Todo mundo se entende É raro você ver algum tipo de acidente Ele se entende Isso aí, a gente tá pegando agora sentido a Presidente Franco É... E é isso aí Se eu tivesse pegado a esquerda ali atrás Aí eu ia pra... Pra Cidade Leste Ia pro centro Chegar lá na frente Na rotatória Ia pegar pras direitas Já pegava o acesso pra... Pra Ponte da Amizade Pra ir pra Foz do Iguaçu Tá, pessoal? Vocês podem observar aqui também Alguns motoqueiros não usam capacete É... Tem muita... Tem muita burocracia, sabe? Dirige com chinelo Pé descalço Algumas tantas motos nem placa tem Vida que segue Aqui à esquerda Não dá pra vocês verem aí É o mercado Granvia Melancia aí Melancia aqui tá cara, pessoal Tá em torno de 40, 45 reais Uma melancia Daquele porte que vocês viram ali Porque... A maioria das frutas, verduras, legumes Vem tudo do Brasil E aí já fica mais caro, né? Com certeza Sabadão de tarde Não tinha nada que fazer em casa Aí eu pensei Vou pegar o carro Vou levar vocês aqui pra... Conhecer o marco das três fronteiras Do lado do Paraguai Todo mundo sabe que tem do lado do Brasil também E tem do lado da Argentina E hoje vou então do lado do Paraguai Ver como que é Interessante, né? A gente sempre fala que Santo de casa não faz milagre Eu já moro aqui seis anos E é a primeira vez que eu tô indo lá Pode, né? Eu até hoje não fui ainda na Itaipu Não fui nas cataratas do lado de Foz Eu tive nas cataratas já na Argentina Mas faz muito tempo atrás E não fui nas cataratas ainda do Lago de Foz Não fui no Parque das Aves Entendeu? Bem Não saí quase nada Aqui agora, pessoal Depois daquele sinal que a gente passou ali Aqui agora já pertence a Presidente Franco É como se fosse um município Aqui é tudo bem coladinho A gente tava em Cidade Leste Agora tomo em Presidente Franco Foi aqui que eu vim pagar a taxinha Da minha habilitação também No vídeo passado Mostrei aí pra vocês Quanto que custa pra um brasileiro Fazer uma habilitação aqui no Paraguai E quais os documentos necessários E aí foi bacana Foi um vídeo aí que O pessoal tem curiosidade, né? Saber valores Documentos necessários Na verdade, pra fazer o brasileiro Fazer a habilitação aqui É jogo rápido O mais difícil é que agora O brasileiro tem que ter A identidade paraguaia Pra fazer a habilitação E na minha época Se não me engano Aí três anos atrás Eu fiz a minha Eu não precisava E aí foi bem rápido Foi barato Hoje já precisa Então Essa habilitação Essa identidade paraguaia Pra fazer Também não é muito barata não, pessoal E vai ter um sinal aqui Vou parar de falar E depois eu vou cortar o vídeo E a gente segue Isso aí, pessoal Vamos seguindo Falta Quatro quilômetros Ali no sinal Era Um pequeno centro Bom, pessoal Aproveitando o embalo aqui Não sei se vocês sabem ou não Mas o salário mínimo Atualmente Aqui no Paraguai Tá em torno Em torno De mil oitocentos e cinquenta reais Eu falo em torno Porque depende O câmbio do dia O câmbio nesse momento Tá bom Ele tá Cada um real Com a pra Mil quatrocentos e cinquenta Guarani Aproximadamente E tem previsão Do salário mínimo Deles aumentar Aumentar onze por cento Então Assim O salário mínimo Deles aí Tá melhor Do que no Brasil Né, pessoal E eu sempre comento Muito Nos comentários De vocês Aí Nos meus vídeos Que a energia elétrica Aqui do lado Paraguaio É muito barata O imposto De veículos É muito barato Tá O imposto Do veículo É um por cento Em cima do valor Do veículo Tá, pessoal É Mais assim Nas cidades grandes Quando é mais No interiorzão É É a metade Do valor É ponto cinquenta É ponto É um por cento Né, ponto cinquenta É do valor Do veículo Você vai pagar Por ano Então assim É muito barato Porque os veículos Aqui também São baratos Outra coisa Também Que é barata Que é o gás De cozinha Inclusive Tem um outro Fato interessante Aqui, pessoal Que o gás De cozinha Você não precisa Carregar o bujão Inteiro Você pode Pegar seu bujão Ir no posto De gasolina E colocar Só Cinco quilos Seis quilos A quantidade Que você quiser A quantidade De dinheiro Também Que você quiser Ele tem uma bomba Ali do lado Igual como se Você fosse Colocar gasolina Aí ele coloca De gás Claro que tem As empresas Aqui que também Trazem o bujão Cheio Aí na Sua casa Também Pessoal também De água Compra galão De água De 20 litros Não sei o preço Isso aí Várias coisas Interessantes Aqui Que é diferente Do Brasil Mas assim Parece que a hora Que a gente Está gravando O vídeo A gente não Lembra De tudo Aí depois Que você Para de gravar Chega em casa E começa A pensar Aí você se lembra Podia ter falado Disso Podia ter falado Daquilo Aí esse carrinho Na frente Por exemplo É um táxi Táxi Isso aí Isso aí pessoal Vou deixar o vídeo Rodando agora Falta mais Dois quilômetros E meio Deixar o vídeo Rodando Vou dar uma aceleradinha Nele aí Botar uma musiquinha Quando chegar lá A gente se fala Ah pessoal Esse ônibus Da direita É circular Daqui Tá E corre Para caramba Esses ônibus Parece que não Mas eles Correm Para caramba É Tchau, tchau Isso aí pessoal, cheguei, já deixei o possante estacionado aqui E vamos descer lá agora, ver como é que é Já tem alguns carros aqui estacionados Tem uns brinquedinhos ali para a criançada Aqui desse lado já, mais alguns carros aqui estacionados Bastante árvores em volta Bem legal aqui Ali pelo jeitão de bandeiros Proibido ingressar com veículos e motos As informações úteis Isso aí pessoal, algum artesanato local aqui já Olha aí pessoal, que interessante Olá, tudo bem? Tudo bem Olha aí pessoal Corujinha bonitinha Olha a outra aqui Interessante hein Olha aí, uns anelzinhos feitos de coco Bacana hein É isso aí pessoal Vamos descendo aqui agora E já está a bandeira do Paraguai Marco das três fronteiras Tem aí do lado do Brasil também Do lado da Argentina Primeira vez que eu venho aqui Pelo visto tem uma visão muito bonita É isso aí pessoal, chegando É um lugar muito bacana Aí já tem um pequeno mirante Desse lado Desse lado também Ah pessoal, já está ali, já está a nova ponte Ponte da integração A ponte já está praticamente pronta Eles já estão fazendo só as As vias de acesso agora E vai unir aí Brasil com Paraguai E principalmente o trânsito dos caminhões Vamos ser desse viado aí Para essa ponte Já logo atrás lá Uma roda gigante Interessante né pessoal Essa água toda que desce aqui É água que passa lá na represa do Itaipu É muita água É muita água hein Muita água passa por esse canal Imagine a fundura hein pessoal Imagine a fundura É coisa interessante pessoal Aquela balsa Aquela balsa faz o O trajeto aqui Brasil-Argentina De hora em hora Ela leva aí carros, motos Pessoal fiz aí de a pé Caminhão de carga O pessoal ainda usa aqui Mas não muito Ah pessoal aqui é banheiros também tá Banheiro público ali Tá bem limpinho Bem conservado Vai lá Para a praça Colabore Ó Ó Muita água hein pessoal Quem gosta de uma pescaria já pensou? Gosta de uma pescaria Tá no lugar certo É isso aí pessoal, isso aí foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado do passeio aí Conhecendo mais um pedacinho aí do Paraguai E dedo no like aí, compartilha com o seu amigo Se você não é inscrito já se inscreve no canal E até o próximo vídeo, um abraço a todos